Música Fala galerinha suítes aqui com vocês e como vocês podem ver eu já estou uniformizado E você? Ainda não encomendou? Então cola aqui na loja Banzica e encomende já o seu uniforme Bora lá ver quem são os mitos de hoje então? Top 5 na área pra vocês! Música 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 um cara aqui querendo trocar uma conta com o dp12 e eu fui atendido pra ir pro pro sim o major pulou vermelho o major não quer trocar com ele não fala aqui o 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 é isso aí galera se inscreva no canal deixe aquele like maroto compartilhe com seus amigos deixe o seu comentário aqui abaixo mande os seus vídeos para a fanpage do facebook está na descrição e também não se esqueça de ativar as notificações notificações para receber os novos vídeos aqui no canal até a próxima valeu